Salve galerinha, mais um Levantado. Galerinha, hoje aqui, mano, chegou fevereiro, fevereiro, entendeu? Hoje aqui é dia 1 do 2 de 2022, galerinha, tá doido, mano? Já começou, já acabou. Muito rápido, né? E galera, deixa esse likezão aí, bravo. Manda um comentário aí, galera. Vou mandar salve aí no próximo vídeo aí, quem comentar. Todos os dias eu vou tentar postar um vídeo aqui pra vocês. Aí, nós tá de quê? Nós tá de baixo. Vamos mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Ué. Ave Maria. Galera, só quero agradecer de novo aí, mano. Estamos quase 400 inscritos aí, mano. Graças a Deus aí. Só quero agradecer cada um de vocês aí. E... Vamos arrumar aqui 400 aí, seu celular, logo, vai pegar. Ó, é. Logo, logo, vai pegar 400 inscritos aí. E tamo junto. Obrigado aí, gente, que tá fortalecendo. Vamos botar a bicicleta aqui, né? Cheguei no trabalho já, ó. Colocar a bicicleta aqui, né, mano? Amarrada no cadeado. Pegar, né, dedo? Esquece. Peraí, galera. Já volto. Vai, galera. Cuidado. É isso aí, galera. Tamo junto a nós, então, ó. Falou. Tamo junto, trova.